O. Muito bem. Começando Mituna Arashi. O que que espiritualmente Mituna representa? Mituna representa o início de uma palavra. Na verdade são duas, mas que seja, por quê? Ok. Então, em Mesh a gente passa a existir. Em Vrshaba a gente passa a ser nutrido e crescer. Quando a gente chega a uns 3, 4, 5 anos de idade, dependendo da pessoa, a gente começa a ter uma curiosidade no mundo e a gente passa a ser um infante. Ok? E nessa idade, no geral, dos 2, 3, 4, 5, até uns 6, 7, 8, 9, a gente ainda não se apaixona ainda, eventualmente. Ok? A gente ainda é, em um certo grau, anjinho, mas diabinho também. E a gente tem muita curiosidade pelo mundo e pela vida em termos conceituais e não sensoriais. Quando a gente é uma criança de 2 anos de idade, botando coisa na boca, isso é uma curiosidade sensorial. Ok? Aquilo não envolve você saber se é uma maçã ou uma pera. Envolve você sentir aquilo e falar, ah, isso eu sinto assim, isso eu sinto assado, mas você ainda não precisa de palavras em Vrshaba. Sensações bastam. Ok? Vocês lembram do... Agora a gente em Mituna chegou. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ok? E lá está o Vrshaba. Tem os dois acontecendo, certo? Então, Vrshaba é melodia. Mituna é canção, no sentido de que a gente está usando uma outra parte do cérebro para se relacionar com aquilo. Ok? Então, é possível você ter música apenas com melodia. Não sei se vocês conhecem o Condor Passa, mas... Aquilo é uma melodia que forma uma música. Mas é muito difícil você ter uma música só com uma letra. Ver o quê? Poema. Logo, Mituna é o lugar da poesia. O lugar onde, no processo artístico, a palavra ganha mais expressão do que o processo vibracional, melódico, você está andando para Mituna. Ok? Então, por exemplo, Arnaldo Antunes é um cantor mais Mituna. Marisa Monte é uma cantora mais Vrshaba. Ok? Quando ela fica... Ok? Olhei até... Tem uma diferença lá do... Como é que é o cara daquele titã cantando e da Marisa Monte cantando. Certo? Uma é um canto melódico, um canto eminentemente que a gente vai chamar de venusiano, artístico. Outra é um canto mais matemático, mais focado na precisão e na capacidade das palavras transmitirem um efeito. Ok? Poesia. Então, no Mituna, a gente começa a questionar a existência. Onde eu nasci? Onde eu nasci? Eu não lembro disso em inglês. Mas, a pequena sereia é um bom exemplo de um comportamento de Mituna. Que ela fala assim, por que eu tenho que ficar aqui dentro? Eu quero me relacionar com o mundo lá de cima. E aí, o que o pai dela fala? Cuidado, lá em cima do mar tem perigo. Ok? Tem os humanos, etc. E tal. Então, Mituna, existe esse lugar de ralar o joelho, de quebrar um dente, de fazer com que as coisas, elas tenham uma certa noção de... O mestre mandou e aí os outros têm que ir junto e imitar. Ok? Mituna é um lugar onde o macaqueamento é muito importante. Ok? E, teoricamente, esse é o homo ludens. Ainda não é homo faber. Ele está ali só buscando brincar e, a partir do processo da brincadeira, não sei se é Montseriana ou qualquer coisa assim, A ideia é de ter um monte de brinquedo antes da pessoa sentar para aprender matemática, português, etc. E tal. Ok? Então, nesse período, quanto mais a gente está tendo experiências, que a gente se pergunta como que isso funciona? Como que eu posso fazer isso? Como que isso funciona? Como que eu posso fazer isso? Uma, entre aspas, curiosidade infantil. Mas essa pessoa vai ter uma criatividade depois na vida, que é um dos outros aspectos de Mituna, no sentido de pensar jeitos de pegar a pitanga do outro lado do muro. Ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Paulo Freire, mas tem um cara chamado Rubem Alves, que é um pedagogo brasileiro e tal. E ele é bastante mituniano, no sentido que ele fala assim, por detrás de todo o processo pedagógico existe a necessidade da curiosidade, não chama de infantil, mas que seja, existe essa busca de você resolver um problema, sem você ter essa necessidade de resolver um problema e arranjar ferramentas, essa é uma palavra importante, para resolver aquele problema, não é possível você manter a pessoa interessada no processo pedagógico. Ok? Mas é importante lembrar que, nesse contexto, pode meio que criança correr, sem ter muita distinção de sexo masculino ou feminino, mas aí já existe uma certa curiosidade. Ela tem periquita, ele tem periquito. Ok? Existe já algum grau de deslumbramento de que existe dois. Existe a periquita e existe o periquito. Ok? Até Vrxaba não existia periquito e periquito, existia só você e mamãe. Ok? Em Mituna, já começa a existir a semente, o primórdio da diferenciação sexual. A partir de agora, por exemplo, na Índia, até uns 4 anos, etc e tal, as pessoas, as crianças, até uns 3, 4 anos, elas todas são cabelo raspado e botados uns treco preto na cara para ficar feia. Ok? Então, até uma determinada idade, que é uma idade ainda muito dependente da mãe, as crianças, elas são enfeiadas e, digamos, não diferenciadas. Em Mituna, as garotas já começam a ter roupas de garota, os homens já começam a ter roupas de garoto. No recreio, os meninos já vão meio que para um lado, as meninas já vão meio que para o outro. Já começa a aprender essa diferenciação do tipo assim, eu sou menina, eu não sou menino. Ok? Antes desse lugar, não existe ainda essa necessidade desse dois, desse par, desse lugar de contraste entre uma natureza de um tipo e uma natureza de outro tipo. Ok? Então, em Mituna, a gente começa a ter a capacidade analítica de diferenciar o feminino do masculino. É a primeira diferença, a diferenciação que o nosso cérebro começa a aprender a fazer. Essa pessoa, ela é menina ou menina? Ok? Mituna envolve a nossa capacidade de se interessar rapidamente por algo e se desinteressar rapidamente por algo. Tipo, presente de Natal, presente de Natal, etc e tal. Dez minutos depois, aquilo dali está largado num canto. Ok? Mas nos dez minutos que aquele fogo de artifício estava ali, a pessoa, ela fica muito vidrada, viciada num desfrute de diversão. Ok? Mituna é onde começa a existir o conceito de entertainment. Você está ali para rir e para se divertir, não para chorar. Chorar vai vir em carga. Mas em Mituna tudo é festa. Stand-up comedy. Ok? Mituna é o lugar onde a gente tem capacidade de entender piada. Vrishaba ainda não existe graça, no sentido de rir de algo. Porque você, só para você achar algo engraçado, você tem que entender um padrão que é o padrão certo e o padrão desviante e você achar graça do padrão desviante em relação ao padrão, entre aspas, normal certo. Sem você conseguir fazer essa distinção, não tem como você achar uma coisa engraçada. Sabe quando você vai numa cultura e umas pessoas acham um treco engraçado e você não vê a menor graça naquilo? Por quê? Porque você não está vendo o padrão normal. Você está vendo o padrão desviante e sem o padrão normal não tem como uma coisa ter graça. Ok? Então, o que começa a formar, dentro desse lugar, começa a formar uma outra cultura, uma cultura simbólica. Se em Vrishaba existe uma cultura do tipo assim, o que é segurança para a gente? O que é comida para a gente? Uma cultura, digamos assim, mais primeva, uma cultura mais de sobrevivência, vamos colocar assim, ok? Se chover, onde é que você tem que se esconder? Se um bicho correr atrás de você, o que é que você tem que fazer? Certo? Essa é a cultura que Vrishaba nos ensina, digamos, nos manter vivos, como um bezerro que acabou de nascer. Em Mituna, você já começa a aprender gírias, ok? Que é uma palavra importante. Você já começa a aprender a conseguir fazer, dentro do grupo dos meninos, qual dos grupos dos meninos você é. Dentro do grupo das meninas, quem é a sua amiguinha, ok? Então, um conceito importante de Mituna são a noção de close friends. O que é close friends? É aquelas pessoas de... Suponha que na tua turma tem 30 pessoas, 15 meninos, 15 meninas, ok? Então, é você e mais 14. Dentro desses 14, vai ter duas, três pessoas que você vai dizer, esses são os meus amiguinhos, ok? Então, Mituna representa esse lugar, onde de um universo relativamente grande, você pega uma parcela pequena, 20%, e você fala assim, esses são os meus amigos de verdade. Os outros são colegas de classe. Colegas de classe é o quê? Tula. E colegas de série é o quê? Cumba. Certo? Quando você vai para a Olimpíada e etc. da tua escola, que você está vivenciando não só os colegas da tua classe, mas você está no recreio, mas quando você está no todo cardume, é cumba. E Mituna também representa, em algum grau, todo tipo de viagem que você tem uma certa data para voltar. Atenção, a gente ainda não está falando da casa 3. Mas quando você viaja como turista, isso é Mituna. Quando você viaja como viajeiro, isto não é Mituna. O que é viajeiro? Viajeiro é aquela pessoa que sai de um lugar e está indo, e ela não tem muito bem, digamos assim, um destino fechado, e ela também nem tem passagem de volta, ok? Ela está indo, em busca de algo, aí já é mais dano, que é viagem, mas são duas naturezas distintas. Uma, você está viajando para se divertir, na outra, você está viajando para se encontrar. Invergir, vamos colocar assim. Sabe? O que mais? E dano é o lugar onde você acredita que alguma coisa só vai acontecer se Deus estiver do teu lado. Aí é um pouco mais casa 3 do que Mituna, mas que seja. Mituna, você acredita que a sua capacidade de criar a cinturão do Batman vai vencer do Coringa. Ok? Ainda que isso seja um pouco mais casa 3, de fato, do que Mituna, Mituna tem essa noção assim, do tipo assim, na verdade eu não tenho problemas, eu tenho falta de ferramentas. Ok? Eu não sei se vocês já encontraram alguma pessoa assim na vida, mas tem pessoas que olham assim, a questão não é se você tem problema ou não, a questão é os recursos que você tem para resolver o que está na tua frente. Se uma pessoa tem uma visão muito do tipo assim, eu preciso de ferramentas barra recursos para que o que está na minha frente precisa ser resolvido, é porque essa pessoa tem um Mituna forte de alguma forma, ou tem um Buda que é o regente do Mituna, etc e tal. Ok? Mas Mituna está sempre olhando uma questão e falando o seguinte, se eu der a volta nela, se eu der um olé nela, se eu der um drible nela, mas é um drible dentro da regra do jogo. Tá? Se eu der um drible nela, eu marco o gol ou não? Ok? Então Mituna também envolve algum grau de destreza física, mas ela vai envolver uma destreza principalmente ventríloca, mão e boca, ok? Essa combinação de você ser mímico, de você ter uma capacidade muito grande de fazer palhaçada, ok? Palhaçada, o raste fundamental da palhaçada, não do clown num sentido mais revoltado e da coisa e tal, mas aquele palhaço que você vai no circo e ele tropeça e faz as pessoas rirem, não o clown que as pessoas têm medo, ok? Que é um outro tipo de energia, aí já é uma energia mais do vrushika. O clown do Mituna é um clown onde você vai ali, você ri, você vai no filme da Disney, você ri, você pode até chorar um pouquinho, mas igual o Disney, gente, ele é uma expressão de um país que tem Mituna como Lagna e ele é uma expressão, assim, poderosíssima do que uma cultura que tem Mituna como Lagna, Estados Unidos, entende como entretenimento é a vida. Não é à toa que os Estados Unidos fez a Disney e não o Canadá ou qualquer coisa que seja, certo? Se você quer ir para a Disney, gente, vai para os Estados Unidos, não vai para a Europa. A Disney de lá não tem a mesma energética, ok? Muito bem, vamos lá, perguntas. O que é 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 Amém.